Para as saudações netoepáticas sejam então bem vindos ao meu canal de YouTube Estão-se aqui para analisar o passo de batalha deste capítulo 2, temporada 4 Focado no... na Guerra do Infinito, o Realms, Marvel, etc Portanto, sobretudo Marvel, é um sonho de criança do Donald Muster Que é o diretor criativo de Epic Games Ele diz que há dois anos que estavam a preparar esta season Portanto, vamos ver a partir daqui o que é que pode acontecer no Fortnite Então, portanto, temos poderes e personagens e sítios e etc Vamos então analisar este Battle Pass e no final vou revelar o vencedor do giveaway que eu fiz no Instagram Portanto, fiquem aí, deixem já o vosso like, partirem com os vossos colegas E depois comentem o vídeo com a vossa opinião sobre o que mais gostaram e o que mais detestaram neste passo de batalha Portanto, vamos lá então Portanto, temos aqui os desafios Wolverine, temos o passo de batalha Vamos então analisar esta passa de batalha Então, portanto, vamos entrar para Thor Na skin, na sua versão da skin, Aralto do Galactus, não é? Portanto, tem uma skin brilhante Na parte brilhante, ali uns raios e tal Não é aquele Thor que nós conhecemos É o Thor dos cómics Portanto, terão que fixar este Thor como Thor dos cómics Não quer dizer que não apareça um estilo de pois para esta skin com Thor como realmente nós conhecemos Depois, temos aqui também o brilhante do Bitfrost Direito de Asgard, portanto É um gajo de formação muito fixe Temos também aqui o ralho de Mjolnir Portanto, é um sprayzito Temos 100 V-Bugs Temos a capa do Thor Capa do Aralto do Thor Vai ficar muito fixe Planador da MCU Uma maravilha da Engenharia Marvel Ok Mais Temos um estandarte E temos os desafios do Mjolnir Alcanço o nível 8 e concluo os desafios para despertar E o Mjolnir para desbloquear Ok Isto aqui, não sei o que é que é Recompensa Só que não é o Martel Coisa assim no Jean Depois Martel do Aralto Temos aqui um wallpaper Criado por Michael Cho Temos então o Breeze Stellar Que é uma skin para armas e veículos Planador do MCU E o Thor Volume 6-3 Ok Aqui está Muito nice Temos ali uma imagem do Thor Mais de 100 V-Bugs Temos o Asgardian Temos também o caminho de Mjolnir Apenas Thor Allinson Tem permissão para usar esta Asa Delta Ok Deus do Torvão Apenas os dignos podem usar o Mjolnir Em Batalha Alcanço o nível 15 e concluo os desafios de despertar do Thor Para desbloquear Ok Ok Portanto, supostamente será o Capitão América E também o Thor Portanto, o Thor é de certeza Capitão América também deve ser possível usar este Martel Depois, usando aqui o nível 16 Vamos para a parte da She-Hulk Temos assim, como vocês viram Aqui a parte do wallpaper, o background mudou Para os Marvels da She-Hulk Mulher Hulk Temos já aqui uma skin para armas e veículos Ok Portanto, não é assim grande coisa Temos aqui um Spray Mulher Hulk esmaga Deixa a sua marca Horizonte da Guerra O do som e o perpasse para a batalha Ok, pronto É a música Temos também mais 100 V-Bucks Temos a Onda Cósmica Ok, wallpaper Temos ali o Surfista Prateado Portanto, ele vai chegar em versão bundle A loja Temos também ali a She-Leader Temos ali o Meowskulls E a Engenheira Com uma versão Um pouco mais Partilhada Ok Temos aqui a planadora Portanto, agora será com She-Hulk volume 2.27 Portanto, foi uma das imagens que eu usei Para o teaser Para o leak Da She-Hulk no passo de batalha No Instagram Temos aqui a Jennifer Walters Que basicamente é Então A versão não musculada Desta personagem Isto está para fixo Depois, temos aqui a balança da justiça Indiferido Portanto, é uma mochila Temos também aqui o estandarte Temos as picarechas Marteles da justiça Se temos uma balança Temos de ter um martel Não é? Basicamente Quem foi no tribunal Já reparou nisso Se não se no tribunal Exatamente Também está a ler a situação Temos aqui mais 100 V-Bugs 100 V-Bugs é sempre bom Carregando a equipa Criar por James Aaron Ok Temos ali uma skin nova Do lado direito Da... Do lado direito Da Shulk E temos uma versão Também do Pichote Princesa Que supostamente Será então Relacionada com Aquela parte dos corais Aquele POI Dos corais Portanto Temos duas skins Depois temos a Pauze de Gama Ok Não se reprima No campo de batalha E temos os desafios Da Mulher Hulk Entre a chumar E sim Despertar Há uma vez A gente já comprou O passo de batalha Completo Para fazer esse conteúdo Eu não consigo fazer Esse conteúdo De imediato Nem vou comprar O passo de batalha Porque aí Perdi a piada Praticamente Fazer os desafios E ter que ir ao Fortnite Etc Muita gente fica sem Sem essas coisas Mas pronto Ah Se eu tivesse 100 mil views Num vídeo tipo este Que estou a fazer Também comprava Porque os desafios Agora já andam O meu Papers De antes davam Agora um pessoal Já compra E basicamente Fica só à espera Da seguinte secreta Neste caso É Wolverine Mas pronto Ah não acho piada Muito a isso Gosto de saber O que é que há para fazer E assim Fazer um objetivinho E outro Etc Temos aqui Supercarga de Gama Transforma-se na Mulher Hulk Conjunto Mulher Hulk Portanto Alcançar o nível 29 E concluir os desafios Despertar De Jennifer Walters Para desbloquear Está muito fixe Portanto Temos aqui A Mulher Hulk Corresponde Sempre achei a Mulher Hulk Assim bonitinha de cara Muito melhor com o Hulk Não é? Temos aqui O Saiva Iluminada Portanto Agora estamos na parte Do Groot Oh I am Groot Portanto Temos aqui Saiva Iluminada Portanto É um rastro Parece Empira Lampos Está muito fixe Ele tem esta saiva No primeiro filme Dos Guardiões Da Galáxia Quando depois Ele cria Uma proteção Quanto à explosão Não é? Da Pedra do Infinito E basicamente Depois fica Num caixotinho Pronto Fica nisto Basicamente Depois fica nisto E aparece nos créditos A dançar Portanto Save Iluminada Temos 100 V-Bucks E temos aqui esta mochila Que é o Groot No vaso Não se esqueça De regar o seu Groot Ao princípio nível Terminado 2 E conclui os desafios De exportar o Groot No vaso Para desbloquear Ok 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 Temos também aqui Save Não é? Portanto Uma sequinha Parmas e Beats Glória do Groot Poder Aqui está Mais uma musiquinha Temos o Standard Temos as 100 varetas Do Groot Aquelas também são Groot Não Estão tudo Está aqui Este tipo de piquete Ah ok Está para nos chamar Numa só Fixo Temos o Groot É uma recompensa Fixo Eu pensei que ele fosse Mais alto Mas é uma sequinha Do tamanho das outras Não é? É uma proteção Às nalgas Nádegas Ok Nádegas É uma sequinha Que está muito bem feita Está muito bem feita É uma sequinha Que eu mais gosto De este não faço De batalha Depois temos aqui então Groot 1 Variante SDCC Desmada 15 Portanto Já é uma coisa Mais antiga Estamos a ler Também o Raccoon Vamos aqui O Grootinho Mais 100 V-Bucks Temos a Enraizazão Oh my god Estes nomes Isto não é muito Diferente Das asas Do dragão Do conjunto Oro Se repararem Há umas ramificações Mas pronto O estilo é igual Também Temos aqui O Rifle Blaster Do Rocket Está fixe Aqui saberíamos Que o Rocket Iria para Battle Pass Iria estar Presente no jogo E temos então A recompensa Temos ali o Rocket Temos ali o Groot E temos também O nosso amigo Sonic da Floresta Como ele o costuma chamar Temos aqui o Standard E temos então O Irmão da Batalha Não se esqueça Do seu amiguinho Pelúdo Favorito Ele vai estar A nossa volta Isto é bastante Interativo Realmente A Epic Games Consegue meter Qualquer coisa No jogo Portanto Alcançar nível 46 E concluir os desafios Para despertar Do Groot Para desbloquear Vai demorar um bocadinho Mas vamos ter então O Raccoon A acompanhar-nos Relembrando que O Raccoon Não é só para o Groot É para toda a gente Toda a gente Neste caso Para todas as skins Do teu inventário Passamos para a Storm Tempestade Uma das minhas Personagens favoritas Dos X-Men Temos então Aqui em 100 V-Bucks Temos seguido Aguaceiro Opa Oi Vamos aqui Espera aí Aqui Temos aqui Aguaceiro Portanto Um conjunto Estilos Para armaz e vírus Temos também Aqui em Alerta Tempestade Não se reprima No campo da batalha Tem uma aparência Da sua Forma Mais Actual Não é? Reto da tempestade Portanto Aqui Está fixe Também Este must Standard Mais 500 V-Bucks Temos então O Passos de batalha Não é? Portanto Aqui A Storm Antiga Falta-lhe a capa Que supostamente Também iremos ganhar Portanto Está muito fixe Claro que isto é As aparências antigas Não é? Está muito fixe Temos aqui também A planadora Portanto Storm 9-1-3-1 Esta agora Parece assim A aparência Da Punk A aparência Dela nos comics Temos aqui A mão de relâmpago Do Minusil Menos Isto é uma ferramenta De coleta Eu Diz que apareceu A Psylocke Do conjunto Do Deadpool No capítulo 2 Temporada 2 E disse logo Isto vai dar Para fazer Montes coisas Dos X-Men Uma delas é Também falei logo Que podia dar Então para O Wolverine E cá temos o Wolverine No Fortnite Duas temporadas Depois Portanto Isto agora Dá para fazer Qualquer coisa Com poderes Temos já aqui A parte do Iron Man E temos aqui também A parte de Storm Também já havia vídeos Temos aqui um wallpaper Ok Stormtrooper Mais uma vez Ali o Pichote Vestido de Princesa É uma skin Que vai parar Aí temos só De certeza Plenadora Tempestuosa Apenas Tempestade Tem o poder Para convocar Esta Asa Delta Ok Ororo Ororo Punk Deixa-se o Marco Portanto É a versão Que ela tem agora Então diz aqui O Vendaval Super Alcançar o nível 60 E concluir os desafios Despertar da Tempestade Para desbloquear Muito fixe Esplêndido Passamos para o Doom E pessoal Fui o único a falar Do Doom Antes da temporada Seed Antes do cómic Mostrar Doom Ali o canto direito Ao lado do Iron Man E do resto do pessoal Que foi convocado Pela Beat Frost Fui o único a falar isto Realmente Doom É Uma personagem Que caiu no mapa Conquistou o Parque Agredável Tem lá cofre Tem poderes E tem os capangas E é um Epá Revolucionou completamente O Parque Agredável Que é uma boa zona Agora para cair Porque tem cofre E tem também as armas Do Dr. Doom E basicamente Ninguém falou nisso Eu falei Não deram os créditos Não é Não sou grande Mas Só para verem Que eu fui pesquisar Um bocadinho E o Doom Está relacionado Com todos os vilões Que existem No universo de Marvel Seja X-Men Quartier de Fantástico Que é o principal vilão Do Quartier de Fantástico Também já defrontou O Spider-Man Também já defrontou Os Avengers Pá Fez parceria com o Galactus Fez parceria com todos os vilões Basicamente E é um vilão Bastante temido Da Marvel Ok Fui o único a falar isto Pessoal Eu não vi mais ninguém Pelo menos Não antes de mim Portanto Tenham isso em consideração Que Eu mereci um pouco mais E realmente Fico um bocadinho Decepcionado Que este vídeo Que eu faço Da revelação do Doom Que não passavam De suposições Na altura Seja um bocadinho Considerado lixo Ok Porque ainda levou Um tempinho a fazer Um tempinho a pesquisar E pá Vocês compreendem Não é? Portanto temos aqui Ameaça Solta o som E conquista o mundo Temos também aqui O Glup Do destino Temos Standard Arte Cajado do destino Imbuído com a energia Arcana Ele faz muita Magia E o caraças Uma espécie de Mandival E o katano Temos também Mais de 100 Bbugs Aço o arcano Temos o Dr. Destino Ou Dr. Doom Governante Vitalista De Lactveria Ele é o destino É uma skin Que eu curto boi Se bem que aquilo É uma máscara E o Doom Não é uma máscara O próprio Doom Tem aquele ferro Como pele Mas pronto Aqui está Uma espécie de máscara É É o vilão Antigo dos quadradinhos Os cómics Portanto Não há nada a assinalar É neles que eles Estão a basear Temos aqui O cálice do destino O cálice Também tem Uma cena porreira Que acontece Então nos cómics E o cálice É basicamente Uma substância Que ele usa Para controlar A degeneração Da pele E pronto Vamos então Aqui também O glider Com uma imagem Da Vengeance Vengeance Volume 1.6 Ok Mais Mais de 100 Bbugs Não é da valiosa Asa Delta De Energia Arcana Apenas o Doom Tem a permissão Para equipar Esta Asa Delta Ok Não é assim Muito baril Mas Estamos aqui Este wallpaper Do Doom Temos a Derrocada Do Destino O Doom Vem de cima E depois Temos a Vitória Von Dome Portanto Ele chama-se Victor Von Dome O que diz Uma Vitória É 60 Sultons Jogando seus oponentes Com o gesto embutido Do Doctor Doom Ok Um gesto embutido Nice Alcançar o nível 74 E concluir Os desafios Despertar Do Doctor Doom Para desbloquear Muito fixe Imaginem esta cena Nós ganhamos E sentamos no trono Mas Badass O Doctor Doom Está aqui E vocês perguntam Um vilão O Thor Convocou um vilão Nos comics O Doctor Doom Consegue drenar Os poderes De Galactus E usá-los Para seu próprio Benefício Possivelmente Ele poderá ser O novo vilão Depois do Galactus Desaparecer Atenção a isso Mas são só Especulações Temos aqui Mystic Que é uma das skins Que eu também curto Uma das skins Uma das personagens Que eu também curto Bastante Nos X-Men Temos então aqui Furtividade Mística Super fofa Estandarte 100 V-Bucks Crise de Identidade Ok Vejo ali A Bombardera Danificada Mortar Se calhar A composição Daquelas mãos Mas além Uma Mascara Com a Mystic E temos além Um vilão qualquer Parece-me O Shredder Dos Tartugos Ninja Ah Isto também Tem tela cheia Espera aí Carregando Está nice E temos aqui Então A Mystica Assassina Letal Incontestável Mestra Do Disfarce Portanto Isto vai ter um emote Qualquer Que vai dar Então Tenho aqui as adagas Portanto Vamos ter aqui as adagas Nas próximas Crânio Da Mystica Artafarta Ancestral Que anseia pelo combate Reativo Portanto Isto posteriormente Reativo Não sei o que é que faz Verdadeira Mystica Deixo de sua marca Temos também As Laminas Mórficas Douradas Combinam Com qualquer visual E está Para fazer Uma lança Espetáculo Marcas de velocidade E há aqui Para de pressa Azul Mórfico Ok Não é assim Grande coisa Parece assim Plástico Ah Pera Estava a falar Certo demais Agora sim Está fixe E há Camufla-se Muito nice Então Estamos aqui Metamorfa Ok Ela olha para O grânio E transforma-se Na skin Que eliminou Uau Alcançar o nível 806 E concluir os desafios Despertar da Mystica Para desbloquear Nice Nice E depois Iron Man O Homem-Ferro Tinha que estar aqui Ensino a Thor Tinha que estar aqui O Iron Man Porque eles Basicamente são As entidades Mais fortes Dos Avengers Então Estão aqui O Homem-Ferro De Terno Nem Terno É um wallpaper Este wallpaper Vamos ver se está Para ver aqui Alguma coisa Temos o Rui dos Carros Temos além O Hórtice E ali tapado Vejo ali Uma espécie De quadradinho Supostamente Também é O buraco Da minhoca Além Uma cena De dispositivo Portanto Está tudo relacionado Os old papers Agora também Deixam de ver Muita coisa Mais 100 V-Bucks Temos a placa traseira Do Iron Man Sistema de mira Com suporte Nanotecnológico Reativo Ok Nice Portanto Com Uau Isto mira Isto faz mira Para adversários perto É isso Super Isto é um Isto é um avanço Contra É tipo Ter Vantagem Eu acho que é de ter vantagem Mas pronto Standard Não é? Favorito do Inventor Ok Então Está fixe Claro que isto Vai ter que variar nas armas Mais 100 V-Bucks Temos o Tony Stark Bilionário Playboy Filantropo Inventor Tony Stark Está muito fixe Basicamente é a versão Dos comics dele Não é? O fato de não é tecnológico Nice Mas então aqui O Glider Deu Portanto Invenceu Iron Man Colome 3 1 Ok Explosão repulsora Láminas de energia Mark 85 Originalmente A ideia de Tony Era usada Para se barbear Uau Temos também O selo de aprovação Do Tony Temos a mochila De voo Mark 90 Igual pus o vídeo Minhas memórias Estão fragmentadas Mas sei Era aqui Que eu queria carregar Ok Até para ver Não É Pese aos nanobots Temos mais 100 V-Bugs E depois temos o Iron Man Vista a sua armadura Uau Uau A cena que ele usa No filme Da Guerra Infinita Uau Muito fixe Totalmente awesome Alcanço nível 100 E concluir os desafios Desportados de Tony Stark Para desbloquear Torne-se no Iron Man Meu Vai demorar tanto tempo Mas pronto Temos então aqui Um passo de batalha Não há mais Depois já os desafios Do Wolverine Pronto E depois farei outro vídeo Sobre isto Basicamente Temos então Um passo de batalha 100 100 níveis E muita coisa Portanto Temos coisas próprias Destes skins Que não dão para usar Nas outras skins normais Mas isso também é fixe Ter skins próprios É claro que Virá muitas mais Personagens Da Marvel Para esta temporada E quizá Até mesmo para as próximas Mas sobretudo Nesta temporada Vamos gastar Bairro e Bucks E basicamente Temos então aí Um belo passo de batalha Digam então nos comentários O que é que vocês acharam Deste passo de batalha Eu curto e boé Curto e boé Tudo É pá Basicamente tudo Claro que temos algumas coisas Menos boas Temos que esperar Muito tempo Para conseguir outras E eu não curto Comprar o passo de batalhola De início Porque ficamos Seus desafios para fazer E tal Mas o pessoal É só jogar Mas temos aqui então A versão cómica Dos heróis Dos Avengers Dos X-Men Temos também A Sideways Como a She-Hulk Que faz Muitos crossovers Com os X-Men E com os Avengers Sobretudo com os Avengers Temos o oral Do Thor Que não é Aquele estilo Aquela visão Aquela aparência Que nós temos Do Thor Dos filmes E dos cómics Mas sim Dos novos cómics De 2000 E que saíram em setembro De 2019 E foram até agora Julho de 2020 Portanto É nisso que se estão A basear então A equipa criativa De Epic Games E é com isto Que temos então Este Battle Pass A Mística Não sei onde é que ela está Deve estar escondida Que eu não a vejo aqui Entretanto aqui No menu logo Temos os quadradinhos Vocês podem seguir então A história E temos aqui Aqui Pois é Onde é que está a Mística Mística Deve estar aqui Não Não sei onde é que ela está Mas pronto Deve estar alguns ali Camuflados Se calhar não é nenhum deles Mas pronto Pessoal Ficamos então Com o vídeo Do Battle Pass É pá curtir Vamos desbloqueando As coisas aos poucos Com live streams E vídeos Vamos nós Desbloquear aqui Estas cenas Todas Se vocês já têm tudo Desbloquear Se comprar o passo de batalha Ou categorias do passo de batalha Pá Parabéns Já pode usar as cenas E que realmente É muito difícil Usar também as cenas Logo de início Porque agora Aqui está a começar Mas pronto Temos o passo de batalha 100 níveis Se eu comprar o passo de batalha Se eu comprar o passo de batalha Se eu comprar o passo de batalha Temos então aqui Opções Apresentar o passo de batalha Vai ser com dinheiro real Que custa agora Nem sei quando Mas acho que é menos Que nove euros Portanto podemos ganhar 1500 V-Bucks Temos 950 Que é o passo de batalha Portanto 950 Desbloqueamos Começamos no nível 1 Ganhamos logo ali o Thor E depois Com 40% de desconto Temos 2.800 V-Bucks O cotão de batalha O passo de batalha Mais 25 níveis Portanto Do que vocês Ganham Basicamente são 25 níveis Portanto ganham tudo Supostamente o Thor A Shulk E vai até aqui Mas eu acho que não vale a pena Não vale a pena Gastar V-Bucks Nisto Porque isto Durante a temporada Faço De maneira Super fácil E vocês jogam Todos os dias Muito mais que eu E eu que jogo Todos os dias Um bocadinho Pelo menos um jogo Quer dizer Não jogo todos os dias Mas Quando jogo Em cada temporada Em cada ciclo Eu consigo fazer Bastante bem Bastante fácil O passo de batalha Basta fazer os desafios Encontrar as moedas E jogar um ou dois jogos Por dia Basicamente está feito Este é então o vídeo Do passo de batalha Vou agora deixar O vencedor Do giveaway Que eu fiz então No Instagram Para isso Bastava ir ao meu Instagram Comentares com Cinco amigos Fazendo a identificação De cinco amigos Ou cinco pessoas Ou cinco entidades Ou até agora Podias comentar Às vezes o que quisesses Bastante também Seguires então No Youtube Seguires-me na Twitch Seguires-me no Facebook E também Portanto Youtube Instagram Facebook E Twitch Bom, acho que era isto É seguir estas redes sociais E comentares então Identificando pessoas Depois O sorteio foi aleatório Portanto Vais ficar já com o sorteio Portanto Fica bem E vamos então passar Ao vencedor Do giveaway Portanto Vamos agora Sortear Um número Vamos sortear Um comentário Do meu giveaway Que vos dava então Acesso A um passe De batalha Gratuito Desta temporada 2 Desta temporada 2 capítulo 2 Temporada 4 Relacionada então Com Marvel Eu fiz um vídeo No Youtube Anunciar Do giveaway No Instagram No Instagram Estava o giveaway Tudo o que tinhas Que fazer era Seguir-me no Instagram Seguir-me na Twitch Seguir a minha página No Facebook E subscrever o meu canal De Youtube Depois Ias aos comentários Fazias um comentário Identificando 5 pessoas Diferentes Ok Sempre diferentes E sempre diferentes Podias comentar As vezes que quisesses Ok Portanto Tive muita gente A participar 30 40 Pessoas Mas Tive que eliminar Alguns Que não cumpriam Regras E há muitos Que comentaram Mais de 10 vezes 20 15 vezes Como por exemplo Aqui vocês estão a ver O Rafael E o Israel Fazeram muitas Publicações Mas estamos aqui Mais pessoas Portanto Vamos ver como é Que isto corre E vamos ver Quem é Então O grande vencedor Deste giveaway Para isso Estou a usar então O site Sortilgram Que basta Carregares uma imagem E os comentários São carregados Automaticamente Pelo site E eles selecionam Um ou mais Vencedores Portanto É isto que o pessoal Usa Portanto É isto que eu vou usar Também Que parece ser mais fiável O site não surto É o número E o número Que sair Ou o comentário Que sair Será então O grande vencedor Do Battle Pass Portanto 5 4 3 2 1 O vencedor é Jaime Rodrigo 10 29 Portanto Temos o Warrior Team 939 Rafael Farinha 11 Acho que ele próprio Outra vez O André Rull E o Guilherme Moreira 3609 Portanto O conteúdo Quem identifica Não me interessa Porque bastava identificar pessoas Até muitos foram buscar Páginas Sei lá De figuras públicas Claro que as figuras públicas Estão só a carregar para o meu Instagram De marcas e coisas assim do género É pá Tudo bem Desde que fizessem os comentários Desde que houvesse atividade nos comentários Para mim era ótimo Portanto Este sorteio foi feito no dia 29 de 8 de 2020 Em 45 minutos Ponto 29 segundos Em sorteiogram.com Portanto Muito obrigado Principalmente aqui ao Jaime Rodrigo Acho que foi um dos Para esse tipo Mais Teve mais publicações Portanto Quanto mais publicados Quanto mais comentários Neste tipo de giveaways Mais hipóteses Tu tens de ganhar Ok Portanto No próximo giveaway Lembra-te de comentar E identificar Um monte de pessoas diferentes Para isso É pá Podem ser até contas Sei lá Não sei Isso Eu não consigo controlar Nem quero controlar Porque isso já é muito trabalho E o muito trabalho Tenho no backstage Do YouTube E de outras redes sociais Que eu possuo Portanto Temos aqui o vencedor Obrigado a quem Esteve a participar E a quem Me seguiu Durante este giveaway Muito obrigado mesmo Já sabem que Se utilizar o código netweb Na item shop Vocês estão a ajudar Me a mim e ao canal E eu com isso Consigo trazer giveaways Para vocês Este mês Teve que ser só um battle pass Mas Possivelmente Teremos aí mais giveaways Durante esta temporada Bundles E também Sorteios de Skins Coisas assim do género Não sei como é que vou fazer isso Estava a pensar fazer Uma espécie de Tipo Um giveaway Vai ganhar Sei lá Uma skin De 2000 V-Bucks Uma skin lendária Mas tipo Vai até Dia 4 de Setembro E depois Tenho de ter Três dias Para me adicionares Com um amigo Para eu poder Mandar a skin No determinado dia Portanto O dia O vencedor É estabelecido pelo giveaway Mas eu é que estabeleço O dia em que vou dar a skin E o vencedor Terá que escolher A skin Nesse dia Do que estiver Então disponível Não acho que é um mau negócio Porque sempre ganho uma coisa grátis É uma coisa que ficas sempre O que é que vai sair O que é que vai sair Será aquilo Será aquilo E até pode sair Uma coisa muito fixe Portanto Fica atento Segue-me então Nas redes sociais Muito obrigado A quem me participou Muito obrigado A quem venceu Por cá sou eu o Jaime E basicamente estamos aqui Então com o giveaway Completo Com o vencedor Já anunciado E agora vou contactá-lo Ele terá algum tempo Para me contactar de volta E então Entregar-lhe o Beto Pass Depois eu irei fazer um story Se eu me mandar o vídeo Pelo menos eu Deverá agradecer Se não é O Mano Algaro Não é Está bem como é que é Pronto pessoal Obrigado A quem participou Obrigado por estarem A assistir este vídeo Eu sou o NetPass Espero que esteja tudo bem Com vocês E com os vossos Tenham um bom fim de semana NetWeb He's off Raza